Alô, é a felicidade? Eu achei que ia dar, não foi. Tô arrasada, a vida não é fácil. Ah não, era engano, de novo. Mas o que seria do doce se não fosse o amargo? Do sorriso se não fossem as lágrimas? É, rapaz, a tristeza faz parte. E com esse espírito em mente, viemos pras ruas pra perguntar pras pessoas aonde você estava no 7x1? Um dos momentos mais difíceis da história do Brasil. Onde você estava no 7x1, você lembra? Lembro, eu estava na casa de um amigo meu. Eu estava no 7x1 em casa com meus pais assistindo aquele jogo lá, fatídico. Eu estava na casa do meu tio assistindo o jogo. Eu estava junto com os amigos, num barzinho. Eu estava na Disney. Constrangedor, né, levar 7x1 dentro de casa. Machucou, machucou. Você viu o Brasil? 5 copas, perdeu assim de 7x1. De repente, saiu um gol, saiu outro. E eu parei aí. Dói. Para mim, o 7x1 terminou 2x0. Acho até que é boato essa história que foi 7x1. No 2x0 eu desliguei a TV, saí de perto e acabou. Vem falar comigo sobre o 7x1, me dá apoio. Amigas, vem falar comigo sobre o 7x1, esse momento difícil do Brasil. Mano, eu estava em casa, começou o primeiro jogo, o primeiro gol. Piscava, gol da Alemanha. Aí depois veio o segundo. Gol da Alemanha. E daí veio o terceiro. Gol da Alemanha. Daí veio o quarto, veio o quinto. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Veio o sexto, veio o sétimo e eu estava com uma amiga e a gente, tipo, nem percebeu o que aconteceu, tá ligado? Só foi acontecendo e a gente foi ficando, tipo, nossa, o que? Tá acontecendo? Estava na casa da minha avó assistindo o jogo, conversando com minha atual namorada, que na época a gente tinha acabado de se conhecer. Isso fez o casal se unir mais, esse momento difícil? É, a gente teve que se juntar para sofrer as dores juntos, né? Foi a minha ex-esposa que estava comigo na época e ela insistiu, vamos desligar, vamos desligar. Tem que ver isso aí. Você acha que esse momento traumático, infelizmente, pode ter acarretado no fim do seu relacionamento? Pode ter sido um dos vários fatores que influenciou. Depois daí só desci. Foi só, ladeira baixa. Olha, vamos encerrar essa matéria que não foi fácil, né? Reviver tantas memórias pesadas assim. Mas, meninos aí, Davi, Rafinha, eu sinto que tem uma fagulha de esperança. E vocês sentem o quê? Tchau. 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 Tchau.